Música Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo O que é que é que é, o que é que é que é que é não? O que é 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 não? Ei Alcavune, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar os estados Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira exibindo a cabeça Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado aí, Alcavone, alimina aí Ei, Alcavone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo e conheço história do princípio ao fim Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Eu sou o dito cidadão respeitado e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida Como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um corte Eu sou o céu setenta e três Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até espalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir agora eu me pergunto e daí Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grande sítio, um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa dez por cento de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de fentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do um disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de fentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do um disco voador É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Viva, viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Se eu quero E você quer Tomar banho De chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá Faz o que tu queres Pois é tudo da lei Da lei Viva 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 a sociedade alternativa Faz o que tu queres Viva Faz o que tu queres Vai ser tudo da lei Viva Viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher Viva É uma estrela Viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva a sociedade de alternativa Viva, viva, viva a sociedade de alternativa Mas o que tu queres, diz Se ele quer e você quer e você quer Viva, viva, viva a sociedade de alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Oi, o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem, oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação É o trem das sete horas, é o último do sertão Meu sertão Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o medo do fraco Eu sou o seu sacrifício A plaga de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Vem de outra vez Vem de outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Vem de outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta E reconece andar Compense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, bailando no ar Queira, queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Vai, tente outra vez Quando esqueço a hora de dormir E de repente chego amanhecer Sinto a culpa que eu não sei de que Pergunto o que é que eu fiz Meu coração não diz Eu sinto medo Eu sinto medo Se eu vejo um papel qualquer no chão Tremo, corro e apanho pra esconder Medo de ter sido uma notação que eu fiz Que não se possa ler Que eu gosto de escrever Mas eu sinto medo Mas eu sinto medo Eu sinto medo Tinha tanto medo Tinha tanto medo De sair da cama à noite Pro banheiro Medo de saber Que não estava ali sozinho Porque sempre 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 Eu estava com Deus 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 Eu estava sempre com Deus Minha mãe me disse há tempo atrás Onde você for, Deus vai atrás Deus vê sempre tudo o que cê faz Mas eu ouvi a Deus Achava assombração, mas Mas eu tinha medo Eu tinha medo Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro Paralóia Com amor e com medo Com amor e com medo Atenção Um, dois Muitas vezes Pedro você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto um paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pelo onde cê vai eu também vou Pelo onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro Que deixa eu viver minha loucura Lembro Pedro aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pelo onde cê vai eu também vou Pelo onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro Onde cê vai eu também vou Pedro onde cê vai eu também vou Pedro onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma boia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa E com de Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aéreos Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha, e o soldado que sonhava com a amada, numa cama de campanha. Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda, eu fui criança pra poder dançar ciranda, e quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna, eu vivi um com as mulheres na taberna, e quando a pedra despencou da financeira, eu também quebrei a perna, eu também. Eu fui testemunha do amor de rabunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu, e pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou Ficar, ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu 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 vou Maluco, beleza, eu vou Ficar, ficar com certeza 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 Maluco, beleza, eu vou Ficar com certeza Ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou Ficar com certeza Ficar com certeza No dia em que a terra parou Ficar, ficar com certeza No dia em que a terra parou Ficar, ficar com certeza No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia que a terra parou 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 Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou Acordei No dia que a terra parou No dia que a terra parou No dia que a terra parou Eu acordei No dia que a terra parou Acordei No dia que a terra parou Justamente No dia que a terra parou Eu não sonhei Acordei No dia que a terra parou No dia que a terra parou No dia que a terra parou Eu calço é trinta e sete Meu pai me dá trinta e seis Dói Dói No dia que a terra parou No dia que a terra parou Eu aperto Eu aperto meu pé Nas águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Na realidade No dia em que você souber respeitar A minha vontade Meu pai Meu pai Pai já tô indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi Pois eu já escolhi Meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Porque cargas d'águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Na realidade No dia em que você souber respeitar A minha vontade Meu pai Meu pai Pai já tô indo-me embora Eu quero partir sem brigar Já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Ei, quem é você? Ei, quem é você? Vamos responder Eu sou... Eu sou Júlio Parte de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por ele Para pregar o da cruz Cristo morreu como um homem Um mártir da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Mal na laveira da piscina O sinal da piscina O sinal é simples mortais Das alturas fazem escrituras Que não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Mal na veira da piscina O sinal é simples mortais Das alturas fazem escrituras Que não me perguntam se é pouco demais Se eu não tivesse traído Morreria acertado de luz O mundo hoje então não teria A marca sagrada da luz E para provar quem me amava Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que minha boca então marcou Mas é que lá em cima Mal na laveira da piscina O sinal é simples mortais As alturas fazem escrituras Que não me perguntam se é pouco demais É que lá em cima Mal na veira da piscina O sinal é simples mortais Nas alturas fazem escrituras Que não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Mal na veira da piscina O sinal é simples mortais Nas alturas fazem escrituras Nunca me perguntam se é pouco demais Não, 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 não É que lá em cima A solução pro nosso povo Eu vou dar Negócio bom assim Ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Já alugar Os gringos entrar Esse imóvel Esse imóvel Esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros Eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico Tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele E o dólar dele paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Cada lugar Cada lugar Dos gringos entrar Pois esse imóvel Está pra alugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free Tá na hora É tudo free Vamos embora Pois esse imóvel Está pra alugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free Tá na hora É tudo free Vamos embora Cada lugar Cada lugar Pois esse imóvel Está pra alugar Está pra alugar Meu Deus Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora É tudo free Vamos embora Subi no muro do quintal E vi uma transa Que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres Batando aranha Pra brincar Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Negar a mulher Deixa de manha Minha cobra Quer comer Sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra Entendeu Como é que pode Duas aranhas Se estregando Eu tô sabendo Alguma coisa Tá faltando É minha cobra Cobra criada É minha cobra Cobra criada Pega a mulher Deixa de manha Minha cobra Quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas Tão fazendo ali no chão Uma em cima Outra embaixo A cobra Perguntando Onde é que eu me encaixo É minha cobra Cobra criada É minha cobra Cobra criada Vem cá a mulher Deixa de manha Minha cobra Quer comer sua aranha Ei Isso Vem a cobra E ela foi direto Foi pro meio das aranhas Pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha Que está pé Aranha com aranha Sempre deu E jacaré Minha cobra Cobra com aranha É minha cobra Com aranha Vem cá a mulher Deixa de manha Minha cobra Quer comer sua aranha É o rock das 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 aranha Vem cá a mulher Vem cá a mulher Deixa de manha Minha cobra Quer comer sua aranha h hein Ainda é o rock das aranha E o rock das aranha É o rock das aranha Baby, hoje saiu, baby Oh baby, abraça seus livros no peito Esconde o que é tão perfeito Eu sei que você quer deitar Não dá o dedo a razão, não Quem manda é o seu coração Baby, a madre da escola te ensina A reconhecer o pecado E o que você sente é ruim Mas baby, baby Deus não é tão mal assim Não, 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 baby No quarto crescente da lua Descobre a vontade que é sua Eu sei que você quer deitar Não dá o dedo a razão, não Quem manda é o seu coração A mancha do batom vermelho Por que esconder no lençol Se dentro da imagem do espelho Baby, baby O inverno é o fogo do sol Não, 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 baby Hoje você faz treze anos Eu vejo seus olhos, seus tanos Eu sei que você quer deitar Não dá o dedo a razão Não, 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 não Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Cinco, quatro, três, dois Parem, espere aí Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado, se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta, pro sol identidade Mas dá pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim E o seu Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado, se quiser voar Se quiser voar Pra lua taxa é alta, pro sol identidade Mas dá pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim E o seu Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplaque Zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso voar viajar até outra vez Agora o Multiplaque Zoom Pode partir sem problema algum O Multiplaque Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem O Multiplaque Zoom Pode partir sem problema algum O Multiplaque Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos. Boa viagem. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, Dois pés de Guataíba, Caju, Mangue e Cajá. Peguei na enxada, como pega um catingueiro, Fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, quento, ando, feijão de corda, Vinte e pouco na engorda, até o gado do currar. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, Nenhum pé de passarinho, veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza, Começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capinguiné, pra boiabã na raba, Eu tô tirado do diabo, eu tô retado com vocês. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado que vinha o castigueleiro. Sussu Arana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Viro a ameaça, Quê, 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 Dona Raposa só vive na maridade, Que faça caridade, Se vir de ter no pé, Sago e trepado no pé da goiabeira, Sago e trepado no pé da goiabeira, Sago e guê na macaxeira, Tem teta mando lá. Minhas galinhas já não ficam mais paradas, E o galo de madrugada tem medo de cantar. Num planto capinguiné, Pra boiabã na raba, Eu tô virado do diabo, Eu tô retado com vocês. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, Que vinha o castigueleiro. Num planto capinguiné, Pra boiabã na raba, Eu tô virado do diabo, Eu tô retado com vocês. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, Que vinha o castigueleiro. Num planto capinguiné, É pra boiabã na raba, Eu tô virado do diabo, Eu tô retado com vocês. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, Que vinha o castigueleiro. Acuma, Acuma, é? Quando hoje ele chega, Com cara de viado, Com uma saudade retada. Uma saudade retada. Toda vez que eu olho no espelho, A minha cara, Vê que eu sou normal, E que isso é coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista, Trepa em minha cama, Crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito, Mamãe me viciou, A só querer mamar no peito, Hei, hei. Quando acabar, O maluco sou eu. Quando acabar, O maluco sou eu. O russo que guardava o botão da bomba H, Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Seu zé não é ocupado, Anda num mais de horror, Pois falta o carimbo do seu tipo de eleitor. Quando acabar, O maluco sou eu. Quando acabar, O russo eu. Eu sou louco, Mas sou feliz, Muito mais louco é, E me diz, Eu sou dono, Dono do meu nariz, E feira de santo, Eu não me enroque em Paris. Não pulo com governo, com polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo a se bancar E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz E feira de Santana mesmo em Paris Não pulo com governo, nem polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo a se tocar E sair pelado pela Itália a cantar Aham, quando acabar o maluco sou eu Aham, quando acabar o maluco sou eu Aham, quando acabar o maluco sou eu É, a coisa tá assim Aham, quando acabar o maluco sou eu Aham, quando acabar o maluco sou eu Pode ser que eu seja eleito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, foi tarde, foi tão cedo Que eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei É do Durango que diz Só existe um do jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo É do livro Eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei É do Durango que diz Só existe um do jubi E quem quiser que fique aqui E trata a história com vocês Entra pra história Entra pra história Só trabalhando Agora aqui, pessoal Eu vivo procurando em tudo quanto é lugar Nos bares, nas igrejas Eu tentei encontrar Nos becos, nas esquinas Na lama e no pó Até no bolso do meu paletó Eu sei que essa coisa aqui Eu tenho que achar Talvez tão perto que a mão não possa tocar Quem sabe um aritlete Talvez no coração Olhei até debaixo do meu colchão Oh, yeah Oh, baby, baby, baby Eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mas o teu procuro você escondeu na barriga Não quer me entregar Que diabo você quer mais de mim? Que triste sorte a minha Fui me apaixonar Por alguém que tinha um brilho estranho no olhar Caí na sua teia Serei a tua ceia Um pacto com satã Ainda quero tentar Oh, yeah Seu sorriso tem um nariz, hein? Ah! Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim Garga, gargalhando o seu caminho de mafim Eu faço qualquer coisa, te dou tudo que eu tenho, ó bruxa Por um pedacinho da paz que um dia eu perdi Oh, baby, 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 eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mas o que eu procuro você escondeu na barriga Não quer me entregar, que diabo você quer mais de mim? Oh, baby, 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 eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim Garga, gargalhando o seu caminho de mafim Baby, 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 eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim Garga, gargalhando o seu caminho de mafim Baby, 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 eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mona, Mona Lisa, cê tá rindo de mim Garga, gargalhando o seu caminho de mafim Baby, 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 eu preciso parar Que o mundo foi, será uma porcaria Eu já sei, em quinhentos e seis E em dois mil também Que sempre houve ladrões, maquiavélicos, safados Contentes e frustrados Valores, confusão Mas que o século XX é uma fraga De maldade e lixo Já não há quem negue Vivemos atolados na lameira E no mesmo luto Todos manoseados Hoje em dia dá no mesmo Ser direito que traidor Ignorante, sábio, besta Pretencioso, afanador Tudo é igual Nada é melhor É o mesmo burro que um bom professor Sem diferir É sim, senhor Tanto no norte Ou como no sul Se um vive na impostura Outro afano em sua missão Dá no mesmo Seja padre Carvoeiro, rei de paus Caradura ou senador Que falta de respeito Que afronta pra razão Qualquer é um senhor Qualquer é um ladrão Misturam-se de toito Em Ringo, Estar e Napoleão E o nove Dom João João Lennon e São Martim Igual como na frente da vitrine Esses bagunceiros Se misturam a vida Feridos por um sabre Já se encontra Por chorar a Bíblia Junto ao aquecedor Século XX Cambalate Problemático e fedril O que não chora não mama Quem não rouba é um imbecil Já não dá mais Força que dá Que lá no inferno Nos vamos encontrar Não penses mais Senta-te ao lado Que a ninguém importa Se nasces de honrado Se é o mesmo que trabalha Noite e dia como um boi Se é o que vive na fartura Se é o que mata Se é o que cura Sou mesmo fora da lei Se você quiser brincar cá De papai e mamãe Comigo, bubu Eu estou ao seu desporto Sem consequência De piricu-cu Bem vestida Em seu nylon-lon Me enreda Em sua trança-sá Como um rapunzel Precinto Você já não é Mais uma criança-sá Me abocanha na hora Da mesa-zá Com seus olhos de olhar Pé-de-gueirudo Seus pais Não sabem o que fizeram Um diabo sexy E traiçoeiro Pé-de-gueirudo De piricu-cu Me abocanha na hora Da mesa-zá Com seus olhos de olhar Pé-de-gueirudo Seus pais Não sabem o que fizeram Um diabo sexy E traiçoeiro Pé-de-gueirudo 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 Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo eu sou Um canceriano sem lar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar É, porém, mas todavia eu sou Um canceriano sem lar Eu tomo café Pra mim não chorar Pergunto a nuvem preta Quando o sol vai brigar Estou deitado em minha vida E o soro tendo em luz a lutar Estou na clínica, subias Tão longe do aconchego do lar All right, men Play the blues Yeah! All right! Estou deitado em minha cama Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano sem lar Eu sou um canceriano sem lar Amém. Gente é tão louca e, no entanto, tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais que era a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer Gente tá sempre querendo chegar lá no alto Pra no fim descobrir já cansado que tudo é tão chato Mas o engano é bem fácil de se entender É que gente, gente nasceu pra querer Em casa, na rua, na praia, na escola ou no bar Gente fingindo, escondendo seu medo de amar Gente é tão louca e, no entanto, tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais que era a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer Sim 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 Na rua, na praia, na escola ou no bar Regindo e fingindo, esgonhando o seu medo de amar Uou, 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 gente é tão louca E no entanto tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais, quer a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer 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 Sobre disco voador e da metamorfose que eu sou Eu já falei só por falar Agora eu vou cantar por cantar Já fui garimpeiro, encontrei ouro de todo Eu já comi metade do bolo Eu já avisei só por avisar Agora eu vou cantar por cantar Cantar, cantar Tudo que vier na cabeça eu vou cantar Até que o dia amanheça eu vou cantar Cantar Tudo que vier na cabeça eu vou cantar Tudo que vier na cabeça eu vou cantar Até que o dia amanheça eu vou cantar Cantar Já fui mosca na sopa Já fui mosca na sopa Zumbizando em sua mesa Também já fui maluco Beleza Eu já reclamei só por reclamar Agora eu vou cantar Vou cantar, cantar Cantar Tudo que vier na cabeça eu vou cantar E o dia amanheça eu vou cantar 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 Tudo que vier na cabeça eu vou cantar E o dia amanheça eu vou cantar Cantar Tudo que vier na cabeça eu vou cantar Até que o dia amanheça eu vou cantar Eu vou cantar No fundo do oceano existe um baú Que guarda o segredo almejado desde a aurora dos tempos Por gênios sábios, alquimistas e conquistadores Eu conheci esse baú num estranho ritual Reservado a poucos Hoje eu posso enfim revelar Que essa busca de séculos foi em vão A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Está bem aqui agora A pedra do Gênesis Você pode tocar É as casas do seu velho sonho É a casa do seu velho sonho Que vai dar sempre onde começou É a chave do maior poder Que não vale um chiclete Que alguém mascou Mas como Mas como A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Está bem aqui agora Está bem aqui agora A pedra do Gênesis Você pode tocar É a pedra de cada dia Que está no chão de qualquer lugar Aonde o mendigo piva E o santo cospe Quando passar Nessa pedra A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Está bem aqui agora A pedra do Gênesis Você pode tocar É Deus traçando minhas tortas É mais um que nasce E começa a morrer Jogando o jogo da velha O jogo da guerra Sem poder vencer Sem vencer A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Está bem aqui agora A pedra do Gênesis Você pode tocar A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Está bem aqui agora A pedra do Gênesis Você pode tocar Acabei de dar um check-up geral da situação O que me levou a reler Alice no País das Maravilhas Acabei de tomar Meu Quilindrox Meu Disconel E outras Pílulas Mais Duas horas da manhã Recebo nos peitos Do Gênesis Do Gênesis Do Gênesis A pedra do Gênesis A pedra do Gênesis Estrego No País das Maravilhas Do Gênesis Do Gênesis Do Gênesis Do Gênesis Acabei de dar um outro check-up geral Da situação, o que me levou a reler Alice no país das maravilhas Acabei de tomar meu Quirin-Drogs Meu Disconel e outras pílulas mais Duas horas da manhã recebo no espeto Um Clop de Plus 25 E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestir E a chuva promete não deixar vestir Hoje uma amiga da Colômbia voltou Riu de mim porque eu não entendi Do que ela sacou Aquele fumo ro-ro Dizendo que tão bom Eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado Eu já estou calejado Eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Da Bolívia Eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Eu já estou calejado 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 Muito obrigado Eu já estou calejado 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 Se inscreva no canal 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 Lua bonita Se tu ouvisses meus conselhos Vai ouvir, pois só alheio Quem te fala é o meu amor Deixa São Jorge No seu jubaio Eu sou a areia da ampulheta O lado mais leve da balança Eu sou a areia da ampulheta O vagabundo Eu sou a areia da ampulheta O que ignora a existência Eu sou a areia da ampulheta 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 Carpinteiro Carpinteiro do universo inteiro Eu sou a areia da ampulheta Não sei Não sei, pois nasci para isso E aqui no início De tanto querer Carpinteiro do universo inteiro Eu sou Carpinteiro do universo inteiro Eu sou Carpinteiro do universo inteiro Sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Yeah! Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou